Acessora Assunto Inclusão, Palácio Presidencial, Gaspar Afonso, considera é uma modificiência em minoridades e retangela a discriminação em Timor-Leste. Afonha acompanha a reportagem de Mênh Nhan e Aloron Ida Fulang, com a baixa história de Morris Allen Gerson, que é uma condição deficiente físico, Acessora Assunto Social Inclusivo, Palácio Presidência, e a equipa Sestane, a lau visita bahela Fatim Gerson, conia Inanaman e a aldea Kasnafar, suku darei post-administrativo Veracruz, Dili. Então, a luta dela, a tu exige o Estado no governo, a tu tau matan, ba emorodeficiência, usi idade de 0 anos, maito 60 anos. Tamba, ita no decreto-lei número 19 de 2008, e a artigo balu, lau autoriza emorodeficiência, 17 anos para criar etan subsídio. Então, a luta considera, emorodeficiência ser a idade de minoridade, se reta com a discriminação, baseada na consão de retal, artigo 16, a tete dejan, emorodeficiência e a lei no engaçan, a linha 2, tem a ala tratamento, na harga raça cor, étnico, físico, mental, mas bem. E tem o decreto-lei, mas o maior encelo, la condição, artigo 16. Aman Husi Gerson agradece da presidência da República e da república equipa de Tulum no Harê Direita Gerson. minha condição. Agradecer para o Estado. Agradecer para o Estado. Agradecer para o Estado. Agradecer para o Estado. Agradecer para o Estado.